Produto de primeira, produto de qualidade. Olha, imagens que circulam nas redes sociais mostram segurança terceirizado da Guarda Municipal Patrimonial agredindo um homem na Praça Central de Tirapuá. Esse nome é difícil, né? Lá em São Paulo. No vídeo é possível ver que o homem está deitado no chão. Rapaz, o cara é deitado no chão. E em seguida, o guarda começou a bater nele com um objeto que parece ser um cacetete ou um pedaço de madeira. A vítima não esboçou reação nenhuma e se levantou. Foram registrados dois boletins de ocorrência na Polícia Civil. Um pelo homem que foi agredido e outro pelo agressor. O segurança que prestava serviço terceirizado à Prefeitura da cidade foi afastado pela empresa responsável pela contratação. Em nota, a administração municipal disse que repudia qualquer tipo de violência, seja física, verbal ou digital. Ressaltou também que a Guarda Municipal Patrimonial foi criada para levar segurança aos munícipes e ao patrimônio público. Você não consegue imaginar o porquê, né? De uma violência de graça dessa. O cara está deitado lá, o outro vem com um pedaço de pau, com um cacetete. Ninguém sabe se é um cacetete ou um pedaço de pau. E agride esse homem da maneira que foi agredido. Que loucura, né? Vem pra cá. Ei, mande mensagem bem aí.